Você sabia que na Era Vargas teve uma fase de ditadura? Que ditadura no Brasil não foi só o período da chamada ditadura civil-militar? Agora, as características desse período foram muito importantes para você poder considerá-la como uma ditadura. Você sabe quais são essas características? Sabe por que nós chamamos a ditadura do Vargas, esse período chamado de Estado Novo, de uma ditadura mesmo? Então presta atenção nessa aula. E aí, galera, essa aula é sobre Estado Novo. Estado Novo é um período que vai de 1937 a 1945, portanto está dentro da Era Vargas. A Era Vargas, como você se lembra bem, ela tem uma característica. O primeiro momento que é o governo provisório, o segundo que é o governo constitucional e este último, que é o mais importante e mais longo, chamado de Estado Novo. Qual mais cai em provas de vestibular? Esse é o que mais cai em vestibular, em Enem, é um dos momentos mais famosos. E este momento do Estado Novo é o momento no qual nós vamos ter a ditadura de Vargas. E para poder caracterizar uma ditadura, nós temos alguns elementos importantes. A primeira coisa importante é que o Vargas vai criar uma constituição, que é a Constituição de 1937, que tinha o apelido de Polaca. Por que ela tinha o apelido de Polaca? Porque ela tinha uma baita de uma inspiração fascista. Ela tinha características muito... As características dela eram muito parecidas com o de países europeus fascistas. Isso foi colocado, criado por Vargas. Por isso, até mesmo aquele suposto plano comunista, chamado de plano Cohen, que ia tomar o poder, ao que tudo nos mostra, é, na verdade, um plano criado por Vargas, uma conversa criada por Vargas, para colocar essa Constituição em prática. O legal da Constituição é que ela dá para este governante, neste momento, uma característica de normalidade, de constitucionalidade das coisas. Quando, na verdade, os direitos são suprimidos, as liberdades são suprimidas e você tem uma ditadura. Outra coisa importante, Getúlio não é mais o presidente da República. Ele passa a ter um título. Ele é o chefe supremo da nação. Ele acaba tendo poderes totais, acumulados, o que é também um elemento muito significativo. O executivo se torna poderoso e acaba influenciando e controlando tudo. Um outro elemento importante é que não tem mais partidos políticos. Um partido ajudou Getúlio nesse golpe, nesse processo. Foi a ação integralista brasileira. Os integralistas, que tinham como líder o Príncipe Salgado, um partido fascista, de extrema direita. Acontece que esse partido, ao ter o golpe, depois que ele rolou mesmo, ele vai querer falar assim para o Vargas, Vargas, eu também quero participar do governo, eu também quero ter poder, afinal de contas, o partido também vai querer ter poder. Só que o Vargas, como ele era um grande estadista, muito esperto e gostava muito da coisa na mão dele, ele começou a controlar esses caras e cortar as asinhas dele. O resultado é que os caras começaram a reclamar e o Vargas acusou-os de um possível golpe, que recebeu o título de intentona integralista. Vocês viram aí a comunista, né? Que é da ANL, que é de esquerda, que é, na verdade, lá do Luiz Carlos Prestes, tudo mais. Essa aqui é da direita. Então o Vargas vai governar sem outros partidos políticos, sem opositores, dentro de um regime que é ditatorial, um estado centralizado com supressão de direitos. E aí tem algumas instituições do governo que são repressoras, que são muito emblemáticas para ver que é uma ditadura. Como o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que tinha um papel essencial de censurar. Então ele censura tudo aquilo que fala mal do governo e divulga feitos do Getúlio Vargas. Então existiam grandes festas, grandes eventos que aparecem. Tem imagens que são bem famosas, que aparecem do Vargas passeando no carro, assim, abanando a mão, que até alguns fazem comparação e que já caem em provas, o Vargas assim, fazendo tchauzinho. E também do Adolf Hitler, fazendo assim, passando também no carro. E a população em volta. São celebrações, festas, sobretudo no dia do trabalho, no dia 1º de maio, no qual ele lançava novas leis, agradava a população. Então eu mostro o que ele faz de bom, escondo o que tem de ruim. Mas não é só do governo. Escondia, por exemplo, tem relatos do DIP, que são interessantes documentos, hoje que os historiadores acabam analisando, são bem curiosos. Por exemplo, não falar sobre um acidente muito trágico que aconteceu, não falar sobre a merenda de uma escola que estragou, porque isso pega mal para o governo. Que governo que deixa isso acontecer? E aí mostra somente o lado bom da coisa. Olha, uma lei nova, olha, um assalto novo foi colocado, olha, um viaduto novo. Então isso acaba sendo um elemento importante. A PE, Polícia Especial, que tinha como líder um cara com um nome bem diferente, chamado Felinto Miller. O Felinto Miller era um cara extremamente violento, e essa ação era política. Ou seja, eles investigavam, eles prendiam, eles torturavam, tem acusações de mortes, inclusive exilavam. Tinham todo um trabalho em torno disso aqui, para pegar aqueles que eram contra o governo. Então, por exemplo, um jornalista, um artista, alguém que falasse mal do governo acabava sendo investigado, professores, às vezes o cara sumia, o cara levava uma surra, ele era preso, era acusado de alguma coisa, e dava-se um jeito de eliminar esses opositores. Então é uma ação específica, é uma polícia que vai perseguir, prender, caçar, capturar aquele que era contrário ao governo. Ele era criminoso? Não, não costumava ser criminoso, ele simplesmente era contra o governo de Vargas. E por fim, o DASP, Departamento de Administração do Serviço Público, que cuidava do funcionalismo público, ou seja, os funcionários públicos. Presta atenção numa coisa, que já caiu em prova. O Vargas criou nesse momento com o DASP uma coisa que existe até hoje. Concurso público. Concurso público, porque antes, os cargos do governo muitas vezes eram simplesmente por indicação. Hoje ainda existem alguns cargos de confiança, de indicação. Mas a tendência é você ter, no funcionalismo público, concurso público, que é aberto a todos, para evitar ao máximo que você tenha essa coisa de cabida de emprego, essas sacanagens que acontecem na política, muitas vezes, vamos colocar no funcionalismo mesmo, para evitar que tudo isso aconteça. Ou seja, o cara vai lá e prestou concurso, está lá por competência, por mérito real dele. E não porque ele é parente de alguém, simplesmente, um amigo, ele ajudou na campanha do cara. Então, isso foi criado pelo Vargas. Só que tem um detalhe, o DASP, ele é um instrumento de controle. Porque eu sei todo mundo do funcionalismo que está fazendo coisa errada, porque eu tenho a PE. Resultado, eu podia depintir o cara, mandar embora. Isso acabava sendo um elemento muito importante, porque o DASP controla todo o RH do funcionalismo público. E ele também acaba controlando os salários e tudo mais envolvido com ele. Então, isso mostra, na verdade, um grande poder. Ou seja, o Vargas acabava controlando todas as opiniões das pessoas, porque você tem controlado o que pode ser falado. Ele vai reprimir violentamente, até mesmo em alguns casos, algumas pessoas são eliminadas por não concordar do governo. E todo o funcionalismo público agora vai estar organizado, mas controlado por Vargas, que é o chefe supremo da nação. Isso é muito importante para poder entender como se dá, na verdade, toda essa estrutura. Agora nós vamos ver mais elementos nas próximas aulas sobre essa questão que nós falamos do governo do Vargas, da ditadura de Vargas. Beleza? Valeu aí pela atenção. Expliquei o que é essa parte do ditadura, mas continue, porque aqui se explica mais.